Se você quer ser aprovado no concurso da Câmara Municipal de Mauá, você chegou no lugar certo. Esse curso é indispensável para você que quer ver seu nome na lista de aprovados. São mais de 30 vagas e o salário passa dos 3 mil. Não se preocupe, porque as inscrições vão até o dia 24 do setembro. Ou seja, tem tipo um mês para se inscrever e ainda pagar o goleiro. Lembre que esse é o primeiro passo. E dá tempo sossegado de estudar, porque a prova é no dia 15 de setembro. Ou seja, um pouco mais de dois meses para se preparar. Quer tirar ainda mais dúvidas? Clica no número do ato que está aparecendo nessa página e converse com um dos nossos atendentes. Legenda Adriana Zanotto